Bora galera, agora vamos fazer o react dessa semana, tô aqui com o Patrick pra te reagir juntos, ali tem 5 vídeos privados, a gente teve ontem um teaser que apareceu com a mulher com a borboleta, né? Pode ser Ai 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 Blue Butterfly, pode ser Rosalia, bora ver, tomara que seja Rosalia. Já acabou de dar uma hora, bora atualizar aqui a playlist do Just Dance, vai carregar, bora lá. Tomara que tenha saído 5 vezes, porque só tinha 4 ontem. Eita! Já saiu, já vi uma, já vi do Bruno. Já vi do Bruno também, mas bora lá. É Good Ones? Eita, cara, chato de efecto, era isso não? Nossa, parece muito pra cosplay, foi igualzinho. A cor de telefone até. É, 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 nossa, ele deu um bug ali. Deu travado. Já adorei. Tá legal, essa música é boa. Eu vi muita gente pedindo essa música mesmo. Nossa, ficou muito legal. Tá bem legal, é coisa mais sombria, menos colorida, tá legal. O fundo bem bonito também. Nossa, o pior que a Camarada fez até o fundo, ela fez as velas também, porque era coisa de Halloween, mas nada não. E é quase uma música de Halloween mesmo. Tá legal. Olha, tá bem... Olha que legal, tu pode falar, ela cantou. Sim, as boas dela, tu voando. É tipo a da história, ela também, do Bruno. Esse do bolo do Camarada. É, porque tem aquela música Mariposa, já é do Bruno. Ah, ó. Nossa, legal. Não, tá muito boa aí, ó. A XGX. Ah, mas ficando que tava no 22, né? Então, teve... Ah, eu gostei. O flash pose, eu gostei. Ah, e finalmente umas prévias que soltaram... Que dá vontade de dançar. A cara da Kuti aqui. Ela tá um bocô, né, né? A Sarah, né? É. Ela é bonita, ela é bonita. Só porque a maquiagem do Jason às vezes não valoriza muito. E tem, tipo, as coisas que passam na frente, mas não chegam a atrapalhar, né? Só o show que às vezes desliza do nada, né? É, esse chão que eu não gosto. É, que não tem o que fazer, né? Vocês não conseguem girar. Eles querem girar a câmera, mas... É, querem girar, mas não consegue. Não tem como. Mas a iluminação, né, nela, tá muito legal. Tipo, a luz verde nela, que fica certinho, ó. Como é que... Tipo, a pega aqui na perna. Isso foi na edição, né? Porque na gravação não é assim. Vocês conseguem fazer a iluminação virtual muito bom. Muito bem feita. Nossa, ficou muito massa. Essa parte do fundo. Aham, o fundo ficou bem legal. Já quando eu fio não tá super difícil, mas tá muito boa. Olha só. Eu adorei essa parte. É, coisa bem Halloween mesmo. Gostei. Pena que eles saltaram depois do Halloween, né? Mas tudo bem, eu já tinha inspirado, então dá pra fingir. Gostei, gostei. Mas eu gostei, gostei. Eu moro pra próxima. Será que a próxima é do Bruno? Ah, não. Eita, ó. Ah, não, gente. Que só prefiro a versão do Príncipe? Como assim? Meu Deus, o que é isso? Ah, gente. Pra isso é do vídeo mesmo? Ou isso é do meu YouTube? Calma. Acho que... Ué. Ah, não. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi aqui que travou. A gente ia ficar com a PC, não? Ai, gente. Essa música já deu. Ai, os push lá atrás. Ó, tem até a do Bruno ali atrás. Eu aproveito. Acho que eu não precisava de uma versão solo, mas não sei que seja extrema. Não. Ah, tá legal, tá? Gostei do passinho que bate no pé. Passando no Príncipe. Ah, faz sentido até. Eu achei que, na verdade, fiquei pensando que esse top do Philp tem uma versão solo. E tem um coach ali atrás de novo, ó. Ah. Não sei o que que é que é. Chegou o V2. Mas é uma roupa bem estranha. Bem normal. Parece que o coach tá bem. O que que ele é ali? Ah, tem a música do Olimpite também, ó. O Romance. Danger, Danger ali. Tô mais olhando para as músicas de trás do que é pro coach. É, exato. É. É que essa música não me encanta muito mais. Eu não tô super fã dessa música, mas ela combina com dissença, eu admito. Sim. Mas tem os passos legais de hip hop na música, da coreografia, tá legal. Aposto que foi o Jack Jackson que fez a coreografia. Ah, tá legal a coreografia. É a Extreme Bershop. Ah, eu gostei. Eu acho que preferi essa coreografia do que a clássica. Eu gostei. Essa música do Timberlake tem que ter uma versão hip hop legal. Acho que... Não, eu gostei, eu gostei. Preferi do que a clássica. Tá bom, tá bom, eu gostei. Agora é a do Bruno. Ai, meu Deus, lá vem. Lá vem a do Bruno, eu quero ver essa daí. E a porta tá abrindo sozinha, meu Deus. Ah, ela é solo mesmo? Eu sabia que era solo com os personagens do fundo aparecendo. Eu sabia. Porque não fazia sentido, porque tem hora que é só dois atrás, depois tem hora que é uma pessoa com ela. É solo mesmo. Parece que não dá pra ver o óculos de óleo direito. Tá legal, tá todo mundo igualzinho. Nossa, é quase igual o clipe mesmo, tipo. A mesma coreografia do Oficial. Que bom que eles deixaram mais fácil só pra ser filme da Disney, hein. É igualzinho do clipe, adorei, adorei. A do filme, no caso, né. Nossa, parece até a atriz que faz ela, a dubladora. Tá legal, gente. Ó o que eu dou ele atrás. É engraçado, a cara parece que ela tá enfesada. É, eu vou ver. Mas, nossa, ficou perfeito. Eles fizeram certinho o que todo mundo queria, tipo, ficar igual o do filme. Não, então ficou perfeito, né. Eles fizeram bem. Não, tá muito bom pra quem gosta. A música eu encanta, mas o pessoal adora. Encanta. Ah, que pena que não apareceu a Mulher do Peixe. Eu queria ver a Mulher do Peixe. Só não botaram a Mulher do Peixe, porque ela só tem a parte dele. Tá legal, tá legal. É, a única reclamação é que não teve a Mulher do Peixe. Mas tudo bem. A cara deles tá meio estranha, assim, tipo, a coisa ficou de pele misturada, mas a edição não ficou legal, a cor da pele. Não que a cor da pele seja ruim, tipo, a edição, na verdade. O tipo aquela lá do... Do Todrick, que o povo ficou com a cara meio estranha, né. Acho que a que mais gostei hoje em dia foi a do Coco. Ah, sim, a do Coco, é, é legal. Mas, sei lá, a cor da filha aqui parece mais legal, então. Ligou, né, claro. É, daí. Nossa, tá muito legal. Pena que, tipo, é solo e o Elton precisa fingir que tá interagindo com alguém, né. É. Todo mundo que vai jogar, vai jogar só a coreografia da menina. Mas tudo bem, dá pra entender, nesse caso, que não tinha muito como adaptar, né. Porque uma hora são dois, outra hora é um. E outra hora não tem ninguém, tipo, pra dançar com ela. Não fazia sentido. Então, era a melhor alternativa mesmo. A cara do cabelo. Legal, não tá super difícil, mas também não facilitaram muito a cena da Disney, não. Pois é. Porque eu perguntei menos que eles fizeram que nem, tipo, alguns que eles fazem da Disney, tipo, a da Almoana, que eles fazem isso demais. Ficou legal. Adorei. Então, mora lá. Hoje deve ter mais. Ai, não! A extrema. Eita, peraí. Por que o meu YouTube tá fazendo isso, gente? O que que tá acontecendo? Maraldeço, moço, gente. É trio mesmo, imaginei. É trio. Ai, que cool. Já a co... Cara... Já a co... Eu acho essa... Nossas coches tão horríveis. A coche do meio é muito fan-made, gente. Você acha fan-made? Eu não consigo... Só porque é da loira? É, eu não consigo. Não, eu achei ela bem bonita, normal. Mas eu achei bonita, minha pé 3. Nossa, que bonita roupa dela. Não, porque existia no jogo. Não, porque eles do lado eles liberaram a versão fácil primeiro, eu não sei porquê. Ai, bonambi pisa. Nossa, tão bem bonita as coches. Bem menininhas. É tipo a versão de Fear Special, só que mais bonita. Mais... Moderna, sei lá. Fear Special, melhorada. E a corda foi oficial, provavelmente. Ah, tá legal. É coisa bem que é paupezinha, menininha. É, ai. Não, é meu estilo. Foi pro favorito, mas eu não acho que eu tô indo totalmente. ruim, não. É pra ser divertido, até. Mas o fundo tá bem bonito também. Nossa, legal a situação. Ah, eu achei legal. Mas assim, nada surpreendente porque eu não sou super fã de K-pop, mas eu gostei. Ficou legal, ficou perfeito. Tá bom. Tá bom. Bora, então. Ai, gente, não. Ah, sim, foi pela versão... Ah, não, pra isso é que... Ah, não é remake. Quer dizer, é remake. Não é original. Não é que tá no 2020, porque tá igual as mesmas pessoas, né? Pupulou, não? Eita, eles pegaram o mesmo cara que dança... Não, é preciso que os dançarinos de Darylmite e botaram pra dançar boy with love. Não acredito. Não, gente. Eles pegaram... Não tem o mesmo coach só que colocando uma roupa em cima. Tipo, bota um casaco nele, bota uma roupa social em cima, um casaco nele e um casaco nele. Meu Deus, eu já acredito. Bora ver isso. Ah, aqui. Falta de criatividade, né? Calma aí, cadê o volume? Ah, eu mutei, peraí. Vou voltar. Ah, meu Deus. Tá bom, deixa aí. Não, que estranho esse fundo. Peraí, o que eles estão fazendo? Eles estão em cima... Ah, ele tem uma gaveta, mas ali é um negócio em cima da mesa. Não tá nem sentido isso. O tipo é muito feio. E que fundo é esse? Que estranho. Tipo, não tem nada a ver com fundo da outração. Eles são anões. É, mas tem umas coisas que não fazem nem sentido o tamanho. Tipo, por que ali tem uma... Botanho, uma roda gigante? É um brinquedo. Ah. É. Muito estranho, né? Não gostei muito, não. Esses são os três coachs mais feitos que eu já vi nesse jogo, do 22. É a parede de cores, pelo amor de Deus, gente. Ai, os coachs estão muito feitos. Ai, as calças também. Aquele primeiro ali, pelo amor de Deus. Aquele na estilista, nossa. É que as músicas não me encantam, mas o pessoal gosta. O pessoal gostou. Não importa, né? Olha aí. Bingo aqui. Ah, não. Eu confundo essa música com a outra. Eu pensei que é a mesma coisa, mas não é. Não é na Marte, não. Só doido. É porque também tem uma gaveta ali gigante, só que... Não, olha o cara pulando ali. Olha o cara pulando. Escorrendo. Ah, se escorregar. Olha lá. Essa gaveta tá em cima do negócio, mas ela é bem pequenininha. Não entendi. É tipo de brinquedo também. Eu não entendi muito a proporção desse fundo. Um metrônomo ali. Uma xícara girando. Ah, não, gente. Isso aí. Eu achei muito piada. É. A grafita não ficou super ruim, não? A adaptação ficou boa da clássica pra essa daí. Eu tô falando uma proporção das coisas agora. É. Eu tô falando. É muito estranho. É estranho porque, tipo, eles fizeram um fundo próprio pra... Ao extremo e fundo pra essa. Raramente vocês fazem isso na situação de K-Pop, né? Vem que a da... KJ também foi. Vem que a da BTS eles querem fazer um próprio. Mas vem que a Dora Marte foi a mesma, né? Então... Não sei. Ah, gente. Não, 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 não... Ah, esse que passa. É, engraçado aquele passo. É, gente. Ah, mas tudo bem. Tá... Pra quem é fã, deve gostar, tá bom. Sim, acabou? Acho que acabou. Ah, foi isso? É. Ah, então... CharlieXX levou as prévias hoje no... Nas costas. Psycho. A do Bruno ficou muito bem feita. Pra ter música da Disney, tá muito... A melhor adaptação da Disney, assim, parte de Let It Go. Let It Go ficou muito boa, mas tá no nível Let It Go, tipo, de qualidade. Não, tá muito boa a qualidade. Esse só gosta da música, mas ficou muito boa. Ficou muito bem feita. O que tu vai adorar? Fizeram personagem pra cada um. Gravaram com todo mundo, interação, enfiar o clipe. A roupa também é igualzinha do filme, tá tudo muito bem feito. Eles não tão querendo liberar músicas novas, parece? Ah, é? Pois é, tem Heatwaves, tem As It Wars, que a gente viu na capa Não, e só tão botando as alternativas e tal. É, pois é. Geralmente as alternativas não precisam. É, porque eles querem deixar... Outra vez com a do BLA, a gente quer a mais nova, tipo, a Bad Guy, a mais famosa, eles deixaram pra soltar tudo, tipo, uma semana antes de lançar. Tipo, assim... Acho que é pra inflar as vendas do jogo. É, eles botam de uma vez assim, bum, aí pra hitar no final. Acho que é isso. Bota Good One, que é a melhor. É, Good One, mais uma vez. Adorei. Adorei. Eu vou no mesmo lugar. Essas prévias são meio bugadas mesmo. Talvez o volume tá bom nessa vez, parece que o volume tá tão baixo. Eu não sei se eu não calmentei aqui, né? Não, tá muito bom isso aí. Nossa. O cenário tá muito legal. Ficou muito bom. Pena que não é Rosalie, então acho que não vai ter Rosalie mais no jogo. Não, vai ter, acho que vai ter. O que eu acho que agora faltam poucas músicas pra confirmar. Considerando as classes que a gente já sabe pelo site da Amazon. Ainda tem Harry Styles, Two Ways. Ela tem um bocão, né? Ela tem um bocão, galera. Com um sorrisão. Ela parece que eu queria essa pass-tag. É, a Coutinho pass-tag. Dá até pra ver o buraco do nariz, né? Tipo, com esses detalhes adicionais. Tem um contraste alto, tá? Tá muito boa, muito boa, galera. E aí, gente? O que vocês acharam? Comenta aqui qual vocês mais gostaram. Deixa o like e se inscreve no canal. Se não é ainda... Pre-subscribes, galera. E, ó, semana que vem, provavelmente, né? Vai ser dia 9. Talvez seja a última ou penúltima prévia, né? Já que vai lançar dia 18. Talvez... Eles liberam o jogo dia 18 pra algumas pessoas já. Então, ou semana que vem talvez seja a última ou a penúltima. Então, tamo acabando aí as prévias, galera. Então, o que vocês acham, galera? Estão animados pro 23? Não estão animados? E, ó, pra gente, só analisar aqui, ó. Esse aqui é novo. Esse aqui tem um 12 ali atrás. O que é isso? Parece que... É o jogo... Eita! Os bonequinhos jogando tênis coloridos. Parece o G1, né? Ah, vem. Parece animação. Os bichos jogando tênis ali. O que é isso aqui? Hum, peraí. Aqui tem muita coisa pra galera tirar detalhe, né? Ali é do Bruno, beleza. Ali, ó, tá de novo... Ah, não. Footloose, tá. Ali é Driver License. Ali é Physical Extrema. Aquela ali. Essa aqui que tá com a roupa muito formade, muito estranha. Nossa, legal! Tem um efeito que pisa no chão e quando abre, mas não entendi. Estranho. Achei isso a Repetit do Limit. Não, achei que tem algumas novas. Ó, tem do Bisubidu. Tem a Locked Out of Heaven. Tem... Esse aqui, o que? O que é isso? Que é La Fule, né? Sei lá. Aí é do King Holders. Ah, até tem meio atualizado. Botaram agora no... Isso não é Monster, não? Ou não é nada? Não é nada, não. Que Monster? Espera, essa aqui é nova. O que é isso? No chão deitado, cansado. Ué, aqui a gente tem um povo deitado aqui no chão. Essa aqui é nova, eu acho. Ah, olha. O Woman, o Woman Classic, alternativa. Sweeper Cycle. Tá em 180p, peraí. É muito estranho. É o Beat Racer, mas... É. Esse aqui é... Ah, do Nubi. Esse aqui é La Fule? Tá diferente. Não é, olha. É nova, então. É nova. É nova também. Entra aí. Ah, volta, volta, volta. Danger, danger. Ali, não sei o que é aquilo, mas parece ser a... Não sei. Eu acho que é nova também. Ah, gente, é muita coisa. É muito conteúdo. Depois a gente tem que fazer análise com calma. Ali também é do... Pegou assim. Eita, peraí, é aquela nova? Parece a mesma que estava antes do boneco solo, que está aqui em dupla agora. Não, acho que... É verdade. Estranho. Será que ele estava... Acho que estava cortado. Estava cortado. É, acho que é em dupla. Ah, legal. Um dupla masculino. Uma roupa bem... com os pastores escuros. Isso aqui é o que? Zubidu alternativa? O que é isso? Peraí. Ó, peraí. O que é aquilo ali? É nova isso aqui? É um quarteto. É um quarteto, mas parece ser aquela da China. Peraí. Aqui tem uma que é... Não, peraí. Ah, droga. Não, quarteto colorido mesmo. Acho que esse aqui é novo. Colorido da China. Será? Não, mas... Já não sei. É muita coisa, gente. Ali tem o Ammonizer. É... Spaginares. Ali tem uma outra nova. Não sei o que é aquilo. Peraí. É o Toxic, será? Uma parte do Toxic nova? Não sei. E a música outra nova. Ela tem com a roupa roxa e com o fundo amarelo. Meu Deus. É muita coisa aqui. Só os spoilers. Ali mais um, mais um. Ali o povo ali que estava no chão agora está em pé. Lá em cima também. Meu Deus. É muita coisa, gente. Mas enfim. Quem achar, vocês me falam aí qual vocês acharam. Comenta aí, galera. Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até mais. Beijos.